E aí, velho, mano, eu tô aqui no começo do vídeo, só pra falar pra vocês que esse aqui é um vídeo mais descontaído, tava eu e o Zumaki jogando Yu-Gi-Oh! The All Links, eu tava testando meus deckzinhos que eu ganho na ranqueada, e aí a gente decidiu gravar, eu espero que vocês gostem, vai tá saindo um vídeo no canal dele comigo, então o canal dele na descrição, acho que a maioria já deve conhecer, mas se não conhecer, vai lá, ele chegou aos 100k, mano, parabéns, Zumaki, você é pica, tamo junto, velho, valeu, falou, e vamos pro vídeo, mano, uff, vai ficar tiltado, ah lá vem, velho, ó o bichinho dele, esse é o novo protagonista dos outros, velho, ah não, mano, de novo, fofinho, eu já perdi, eu já perdi, essa daqui não vai contar, viu, ou talvez conte, vamos ver, I'm setting a card, não vem que vocês are inside a card não, é, ui, tem que colocar, ué, defensor da magia do dragon, vai puxar um azinho, vai puxar uma new exclusion aí, calma, é previsível você, É, mas minha mão também não veio das melhores não, tá. Perстаточно, mãe, Ah, só. Achei que era homem. Respeita, minha Tori. Oxi. Ah, lá vem, velho. Não era você que queria ele? Tu queria ele, não queria ele. Ele quem? Ah, o cara vai botar o... Ah lá, velho. Tu queria ele. Que bonito, mano. A invocação, cara. Nossa, olha. Deu até vontade de ter ele agora. Utopia. Droga. Aí, tem Utopia. Aí, fudeu. Era uma vez um Uzumaki. Meu Deus, velho. O que que é isso, cara? Era uma vez um Uzumaki. Não faço isso não, mano. Ele tá me beitando. Ele tá me beitando. Quando ele começa com isso, eu falei que ele tá me beitando. Que filho da puta. Uzumaki, tem um verme, ó. Tchau, Utopia. Adeus, Utopia. Uzumaki é um verme, galera. Vai, mano. Aí, eu vou fazer uma paradinha. Ah, mas eu tô ligado nessas cartinhas aí embaixo, só. Tá nada, rapaz. Ah lá, velho. Ah lá, que você podia ativar. Deu tempinho você ativar e você não ativou. Não tem isso não, não tem essa de ativar não, velho. Filha da mãe, cara. Não tem essa de ativar não, velho. Ah, não tem essa de ativar, né? Meu deck não ativa nada, não. Aham, sei. Só espera eu atacar isso. Não, não é nem você atacar. É porque você vai ficar quietinho aí. Velho, não é nem você ativar. Comporta. Vai, fica comportado aí. Só de meme. É da puta. Fica comportado. Só de meme isso, ó. Calma, que eu tenho mais. Ah, você tem? Ah, ativa essa merda, é isso? Não, não. Não pode ativar nada, não. Calá, velho. Ativa. Não, não pode, não pode. Pode bater, deixa. Deixa, 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 deixa. Para de mandar ativar, velho. O pin selvagem. Ai, velho. Fica que minha mão veio uma bosta, mano. Agora eu tô sem mão, né? Eu tô sem mão. Caramba, tá mandando ativar, velho. Deixa eu desligar essa merda. Ativa, estranho, velho. Não vou ativar, não. Pra quê? Ficar agulhando aí. Mas que merda, velho. Minha mão não vem nada. Mano, ferrou, velho. Agora tem que vir, mano. É o poder das cartas, velho. É o coração das cartas agora, ó. Vai. Ah, não, velho. O cara comemorou, já vê que... Não, deixa eu ganhar. Eu sou um Deus. Deus. Ai, velho. Vai chamar 20 mil monstros pro campo. Ah, não. Utopia de novo, velho. Não, eu não tenho outra Utopia. Relaxa, relaxa. Mas vai vir outro fusão XYZ. Relaxa, bunda. Ah, não. Poxa. Ah, lá. Eu vou pular essa animação. Foda-se também. Meu Deus. Peraí, quantas coisas você tem? Você não já tinha ativado uma vez, não? Pode ativar duas vezes. Que? Eu não tô podendo atacar? Mano, tá bugado. Mano, que? Nossa, velho. Pode realizar dois ataques, essa merda. Mas eu não tô conseguindo. Ah, mano. Ah, bem feito. Eu acho que é bem feito. Funzou um efeito à toa. Agora já era. Foi de mim, minha habilidade, à toa. Calma, o que eu posso fazer? Nada, né? Ativa essas cartas, mano. Meu Deus do céu, velho. Tá te dando agonia, né, Uzumaki? Nossa senhora. Porque virou de lado, tá com medo? Ah, não. É só pra ela, né? Só pra te dar uma chance. Ah, eu não! Tá com medo, Uzumaki? Não tenha medo de mim. Ah, como é que a vozinha dela já tá fraca? Vamos batalhar! Vamos batalhar! Ok. Eu ativei meu mestre. Eu ativei meu mestre. Eu acho que vou limpar esse campo aí, né? É, limpa esse daqui. Ah, é, pode limpar, velho. Pode limpar. Pelo menos você não pode fazer isso mais de uma vez. Pela, você não pode fazer isso mais de uma vez. Pela, meu mestre atingiu meu mestre. Meu mestre vai atingir meu mestre. Ativa, velho. Ativa, mano. Eu não vou ativar, já era. Qual foi, velho? Você vai ficar agoniado. Você vai ficar agoniado. Eu não vou ativar. Ah lá, toda hora. Estou me dando uma vez. Olha, que merda, que merda. Minha mão não vem, velho. Minha mão não vem. A minha também não, velho. Tipo, o que eu quero que venha, eu não venho. Hum, aí. Já veio a que você queria. Só pela sua reação. Mais ou menos. Ah lá. Fudeu. Fudeu. Veio mais ou menos o que eu queria. Não é bem o que eu queria, não. Na realzinha, sabe? Mas serve. Dá pro gasto. Dá pro gasto. Ai, velho. Meu Deus do céu. Dá pro gasto. Que foi? Você não tá gostando do meu deck, Mike? Não, eu não tô, não. Esse deck bosta aí, ó. Ó. Ah, depois fica reclamando o deck dos outros. Eu não consigo atacar com o meu cachincoge, velho. Meu cachincoge. Tu acha bem feijo. Tu acha bem feito. Meu cachincoge não ataca aqui, velho. Tá me dando chance, tá me dando chance. Foda-se, embora. Não, só quero deixar mais emocionante, né? Vai que, vai que. É, claro, né? Vai, voca. Aí, pronto. Aí, ó. Já dá muito. Vai. Tem 20 cartas dessas? Meu Deus do céu, cara. Nossa senhora, ó. Eu não consigo fazer nada assim. Quando eu pelo menos reducir o monstro seu, fica viradinho. Beleza. A gente vai ficar nessa pra sempre, então. Até o deck acabar. Fica a Flintstone, então. Porque agora é só a morte. Ai, que morte, velho. Aí, ó. Você conseguiu atacar. Agora foi. Não. Tô indo. Ah, velho. Como assim? Quantas cartas? Ah, tem duas cartas aqui embaixo. Tem duas matérias. Ah, eu perdi, velho. Puta merda. Ó, vou te humilhar, vai. Você não vai. Ô, filha da mãe. Você vai se arrepender. Vai, vai. Isso é uma parte da habilidade. O que que você tem pra nós? Ah, essa carta sua virada pra baixo, achei que é foda. Eu tô com medo disso. Eu tô com medo disso. Eu ativo a carta de espelho. Isso. Cusão é miraculosa. Ai, vai acabar com a minha carta. Não faz isso não, mano. O que que tu tem pra nós, Zumaque? Velho. Puta que pariu. Mano. Eu não tô nem... Oh, eu não acredito que você vai usar isso. Não. Eu usar alguma coisa. Eu. Ah, lá. Essa carta de novo. Velho. Ah, não. É outra carta. Não faz isso comigo, não, velho. Ah, puta que pariu. Ah, ah, ah. Esse é o queridinho de todo mundo, né? Ah, que saco, meu grão-neão. Teu grão-neão não pode fazer nada. Essa carta aqui trava tu, hein? Velho. Ai. É... Não... Ah, eu ia, né, velho. Eu ia. Ah, fodeu, velho. Vai, você ficou feliz por um minuto. Vai, pode falar. Não, eu não. Não, porque pra você ter deixado, é porque você tinha uma carta na manga. Ah, você tá sentindo. Ah, não. Não, não precisa fazer jogada cabulosa, não. Só me mata. Não, só me mata, velho. Não faz jogada bonita, não. Tô, hein. Ah, não, velho. Meu grão-neão, velho. Meu grão-neão. Bom, mano, e é esse o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Esse vídeo tem uma continuação, então eu peço... Se vocês curtiram, deixa o like, mano. Que se esse vídeo pegar 100 likes, eu posto a segunda parte. E... É isso, mano. Obrigado quem ficou até aqui. Passem lá no Zoom aqui. Tamo junto. Valeu, falou. Fui, vai. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.